É, minha rapaziada, antes de dar o primeiro treino, o treinador Kuka já chegou chegando, já chegou deixando ali a marca dele, porque informação do pessoal do gol, sempre dando os créditos, o treinador pede a permanência do zagueiro KK. Zagueiro KK que desde a temporada passada já se imaginava que não faria parte do elenco do Centenário, informação inclusive trazida em primeira mão aqui pelo canal Três Pontos, mas o mundo do futebol é extremamente dinâmico, né? Se desde a temporada passada já existia uma previsão que o Atlético não contaria com o KK, agora as coisas mudam com o pedido técnico Kuka, que chega com muita moral, principalmente com o presidente Petralha, tudo pode virar de cabeça para baixo nessa situação e o zagueiro realmente permanecer. E a gente vai debater isso aqui nesse vídeo, é uma boa permanecer com o KK? O Atlético acerta ou é um gasto ali por volta de 16, 17 milhões excessivo para tudo que o KK pode nos oferecer? Encaixa no esquema do treinador Kuka? A gente vai responder essas perguntas a partir de agora, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Você manteria ou você não manteria o KK? Eu acho que, assim, a decisão é acertadíssima, tá? Eu só quero deixar isso claro de início para depois a gente ir se aprofundando, mas a decisão é acertadíssima. Antes da chegada do Kuka, quando o Osório ainda estava no clube, a minha opinião era muito, assim, era muito concreta. A gente deveria ficar com o KK. O KK foi o melhor zagueiro do Atlético na última temporada, mesmo jogando pequena parte do ano, o KK foi o zagueiro que em algum momento conseguiu dar o mínimo de oxigenação a um setor que está saturado. Óbvio, com a chegada do Gamarra e até a consolidação do Kaique, a gente vê Kaique Rocha, a gente vê Pedro Henrique, Thiago Eliano, perderam importância e a gente vê outros nomes surgindo. Mas o KK, ano passado, principalmente naquele momento que o Atlético conseguiu uma série invicta no Campeonato Brasileiro, eu cheguei até a gravar vídeo aqui falando que ele estava em um desempenho de um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Um zagueiro extremamente rápido, se o Kuka quiser jogar em bloco alto, o KK é o homem perfeito nesse sentido, é um cara que tem capacidade de defender profundidade. Um zagueiro com uma marcação extremamente agressiva, então o atacante que for para esse confronto direto com o KK, ele não vai ter paz em nenhum minuto. A partir do momento que você tem a chegada do Kuka e a partir do momento que a gente sabe que o Kuka opta por essa marcação individual, essa marcação agressiva é fundamental. A última coisa que a gente precisa ter é uma marcação em traspas frouxa, então nesse sentido combina demais. E acho que assim, em questão de nível técnico, o KK está acima de Pedro Henrique, está acima de Thiago Eliano, está acima de Kaique Rocha, está acima de Lua Patrick. Então, a gente está optando pelo melhor zagueiro possível para fazer essa dupla com o Gamarra. Eu acho que nossa defesa com o Bento, Godoy, KK, Gamarra e Esquivel, a gente parte para um patamar de defesa que nos últimos anos, nem no auge de 2018, talvez a gente tenha uma defesa tão forte. KK e Gamarra se complementam de maneira muito clara. O Gamarra seria um cara mais físico, mais rebatedor, o KK mais veloz, mais nas perseguições, mas um pode fazer o papel do outro também, um pode compensar o outro. E acho que agora a gente passaria a ter, obviamente, se o KK ficasse, uma zaga do patamar do que o Kuka está acostumado. Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, Junior Alonso e Nata Silva. Lembrando, Luan Pérez com o Kuka, nível altíssimo. Nata Silva com o Kuka, nível altíssimo. O Kuka, nos seus últimos trabalhos, vem sendo responsável por aumentar o nível do patamar dos seus zagueiros. Ele vem potencializando demais os setores defensivos que ele trabalha. O Santos não chegou na final da Libertadores por ter um puta ataque. Chegou principalmente por ter uma grande defesa. O Galo ganhou tudo com o Huck, com o Nath, com o Zarate, com o Keno, mas no final das contas foi a melhor defesa do campeonato. No momento de oscilação, quem segurou lá atrás foi Everson, foi Junior Alonso, foi Nata Silva, foi Arana, foi Mariano, foi Alain, foi Jair. Então ter essa sustentação defensiva vem sendo uma marca dos trabalhos do Kuka. Ter essa sustentação defensiva, eu acho que dá uma segurança maior até para o sistema ofensivo do Atlético. Dá uma segurança maior para a gente dar mais liberdade para a Zapele, ter até um Fernandinho no time titular com mais tranquilidade. Então a permanência do Kaká, para mim, é uma grandiosa notícia. Uma grandiosa notícia. E assim, chega um momento que agora eu entendi se vai ser possível. Porque o Atlético, ele deixou claro com todas as letras, não contamos com você. Agora tudo muda? Depois do jogador estar acertado com outro clube? Até pensando na perspectiva Kaká, assim, eu fico em dúvida se o Kaká vai querer ficar no Atlético, ou se o Kaká vai querer dar o pé dele. Se o Kaká resolver ir para o Corinthians, é uma decisão super compreensível. Levando em consideração o descaso que o Atlético fez de maneira errada. O Atlético tem zagueiros que deveriam sair do clube, se alguém tivesse que sair, na frente do Kaká. Se eu fosse para liberar entre Kaká e Pedro Henrique, o Atlético deveria ter liberado Pedro Henrique. Entre Kaká e Kaique Rocha, entre Kaká e Thiago Heleno. O Kaká, cara, pode construir uma história muito legal no clube. Muito legal no clube. E repito, ao lado do Gamarra, eu vejo uma zaga fortíssima. Ah, Thiago, mas são 17 milhões. Vale a pena fazer esse investimento em um zagueiro? Vale a pena a gente botar tanta grana em um jogador que a gente não sabe se vai dar a resposta? Vale. Vale por mim. Vale. Zagueiro é uma posição caríssima. Zagueiro é uma posição rara no mercado. Zagueiro é uma posição que está cada vez mais valorizada. 17 milhões hoje para um bom zagueiro. Um zagueiro que pode te entregar, assim, dentro do modelo de jogo do seu treinador, um encaixe muito bom. Dentro do modelo, dentro do esquema que o time vai jogar, uma parceria muito boa com o seu principal defensor. Assim, é um cara que querendo ou não já tem uma relação com o clube. Cara, assim, eu não sei se a gente fosse ao mercado, a gente conseguiria encontrar alguém tão pronto para ocupar essa vaga de zagueiro pela direita quanto o Kaká. Então, assim, o Kuka já tinha pedido um zagueiro, a gente já tinha falado isso em primeira mão. Era um zagueiro que já tinha trabalhado com ele, enfim. Um zagueiro que eu acho que financeiramente está fora do patamar do Atlético. E agora a gente tem uma solução caseira que pode ser muito legal. Se o Atlético tem pré-temporada, Gamarra, Kaká, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Luan Patrick e Kaique Rocha, eu acho que o setor está extremamente bem servido. Eu acho que aí a gente não precisa olhar mais para o setor e a gente vai para outras prioridades. Ponta, meia, volante, aí cada um tem ali sua listinha de prioridade. Mas eu ficaria muito tranquilo em relação ao que a gente tem à disposição. O Kaká ainda tem um acréscimo, né? Tem um jogo aéreo bom. Algo que o Atlético sofre temporada atrás de temporada por não ter zagueiros ali que saibam minimamente marcar gols, né? O Kaká fez gol no Flamengo, acho que fez gol no Fluminense também, né? Então, assim, é mais um acréscimo de um cara que eu não entendi de verdade o porquê o Atlético desprezou tanto o Kaká. Mas espero que dê tempo. Espero que a conversa com o Cuca, que naturalmente vai acontecer se realmente for um pedido do treinador, faça efeito que o Kaká permaneça e vista a camisa do Clube Atlético Paranense no Centenário, porque eu acho que vai ser um belíssimo acréscimo para a defesa, valeu? Tamo junto, né, rapaziada?